Oi, gente! Oi, 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 oi! Oi, gente linda! Como vocês estão? Eu tô aqui fazendo almoço, gente, e hoje é... Ser de arrompida ali, porque essa aqui tava apagada, quando essa fica apagada, aí fica meio escuro. Então, gente, hoje é domingo, tô fazendo meu almoço simples aqui. Cozinha arroz com cenoura, angu, tenho frango refogado de ontem à noite, ontem à tarde, eu fiz pra mim, eu antei esse pouco aqui. Tô fazendo batata doce cozida, que é saudável, viu, né, Jô? Já cozinhou, deixa o seu joinha aí, né, gente, pra fortalecer o seu cadáver, quase cozido, ó, quase. Aí, pra economizar gás, eu desligue e deixo na água quente, né, meus amores? Porque o negócio tá errado, tá vendo? Tá um pouco dura, aí eu vou deixar nessa água quente aqui, ela acaba de amolecer. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Eu adoro dar... Ui! Quase cai. Eu adoro dar a dicazinha pra vocês. Gente, pensa no frio que tá dentro dessa casa. O sol tá quente na fora, mas aqui ainda tá frio ainda. Nossa senhora, é muito frio. Então, gente, eu vou fazer um angu temperado hoje também, segura essa dica aí, ó. Aqui eu tenho alho socado com sal. Aqui eu ainda não pus nada. Se você gosta do caldo quinol ou do sazão, você pode pôr o caldo quinol, que fica uma delícia. Mas, como não tem, o que eu não uso aqui em casa, eu não compro o caldo quinol, não gosto, porque não é muito bom pra saúde. O sazão, vai ter que de vez em quando eu compro pro meu marido, vai te temperar lombo com ele, né? Então, eu vou pôr esse outro temperinho aqui. Ó. Aqui, ó, tem a pimenta calabresa. Que eu vou socar junto com o alho aqui. E a pimenta do reino, que eu não sei onde que tá. A pimenta do reino moída, essa que já tá moída. Aqui já tá quase na hora de mexer, que eu coloquei a fubá agora, né, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu soco essa pimenta calabresa, junto com o sal, ó. Aí, eu venho com a moída. Pra ficar uma coisa mais legal sozinha, né, gente? Ó. Ó. Esse aqui já é a pimenta do reino moída. Ó. E agora eu tô usando bastante desses temperos. aqui, ó. Aqui tem a páprica doce, ó. Ó. A páprica doce. Tô usando bastante. Não esquecendo de ir sempre mexendo, ó. Já tá quase no coração. Aí, você fica a seu critério. Eu vou colocar o tempero agora, porque eu lembrei de fazer temperado agora, porque nem sempre eu faço algum temperado. Como tá muito friozinho, né, gente? Ó. Aqui eu jogo tudo lá. Esse temperinho aqui dá pra você pôr. Vou pôr uns pouquinho, né, gente? Você pode pôr mais ou menos em um copo de fubá. Um copo de fubá dá bastante. Vamos olhar esse arroz. Você já tá fazendo arroz com cenoura. Você já secou a primeira água. Eu vou desligar. Depois eu pôr mais um pouquinho de água na hora de comer. Aqui, ó. Pra esse tanto de avô aqui, ó. Eu coloquei 5 colheres de fubá. Dessa colher aqui, bem grandona, bem cheia. 5 a 6. Abaixei o fogo. Agora que já engrossou, que eu vou mexer. Agora eu vou levantar o fogo. Aí você vai colocando e vai experimentando, né, gente? Vai pôr mais um pouquinho. Se você não tem experiência, você vai pôr mais um pouquinho, entendeu? Eu nunca aprendi a fazer aquele negócio que eles fazem do jeito que tá aqui. Eles não jogam couve dentro. A minha colega faz. É uma delícia. Gente, a minha amiga faz. Eu quero fazer um dia que em casa eu nunca fiz. Merece mais um pouquinho de sal. Fica aquele que tem algo gostoso, temperado, sabe? Eu já comi na casa dos outros, mas não é bom, é assim, pra uma janta. É tipo uma, eles pegam uma couve bem picadinha e corta beco, frita beco. E ele fica aquele agulho bem molinho com couve dentro. Nesse frio agora eu tô fazendo bastante caldo. Aí nessa semana eu vou fazer e vou gravar pra nós. Que esses dias eu fiz o caldo de abóbora, não gravei. Que eu já tenho no canal, caldo de abóbora. De mandioca eu fiz também, não gravei. Eu não sei se eu tenho caldo de mandioca gravado. Que eu vou fazer e quando o YouTube pede pra apagar, eu apago. Aí eu vou olhar depois. Se eu não tiver caldo de mandioca gravado nesses canais, vou gravar também. Caldo verde. Até mais agora que eu tava sem apetite, eu fiz muito caldo. Caldos e sopa. Nossa! Tô fazendo sopa direto também. Nem direto. Porque não é sempre que tem as coisas, né gente? Olha gente, que delícia. E fica uma cor bonita, sabe? Agora ficou bom. E pra ficar melhor ainda, meu irmão que adora ambuai, meu irmão de amantina. E pra ficar melhor ainda, eu não vou colocar porque eu tô com colesterol alto. Eu não gosto de abusar na gordura. Você põe gordura também. Põe um pouquinho de óleo. Posso dar essa pimenta? Vou colocar essa pimenta de flor. Eu vou até colocar mais um pouquinho de água aqui. Pronto. Se você não quiser colocar a pátria, não precisa colocar não, gente. Eu coloquei no inventário na moda mesmo, sabe? Pra dar uma corzinha no ambu, entendeu? Se você não quiser colocar ou não tiver. Vamos supor, você hoje tem o alho e o óleo e o sal na sua casa. Você vai refogar o óleo, o alho no sal e no óleo, né? E vai jogar a água e depois você joga o fubá e vai mexendo. Quanto mais alho, mais o sabor fica melhor. E pronto. Eu coloquei essa pimentinha aqui pra fermentar mais e tal. Né? Mas se você não tiver pimenta, não precisa pôr não. A gente faz com o que tem. Eu já tô cansada de comer um gulbo só e sem temperar, né? Por isso que eu fiz esse diferentezinho. Vamos aqui ver se a batata já tá prontinha. Primeiro vamos ver se tá gravando. Oito minutos tá gravando. Gente, eu amarrei esse negócio. Aí, tá vendo? Ela terminou de cozinhar só no vapor da água. Eu tiro. Tá vendo? Então fica a dica aí, gente. Pra qualquer tipo de legume. Você... Começando a descer, você desliga. Porque aí a água quente termina de cozinhar o alimento. Entendeu? Aqui agora eu vou tirar essa casca. Tô aqui pra tirar essa casca. O azeite acabou. Já viu que semana que vem dia de fazer compra? Eu vou comprar lá. Você vê que vem dia de fazer compra aí. Vou comprar mais azeite. Aí essa água aqui, você deixa esfriar e você joga na sua planta. Viu como eu tô boazinha hoje? Tenho várias dicas aí pra vocês, né? Os mores, fiquem aí meninas e meninos. Peguem as dicas aí e põem em prática, né? Tá vendo? O segredo de fazer o angu e o angu não emborrar é esse, né? Você põe a água fria e põe o fubá na água fria. Ou se você quiser vender a água primeiro, antes de você pôr o fubá, você dissolve o fubá na água fria da torneira primeiro. Em um pote ou em um copo, você põe uma água e mistura e joga aquele anguzinho molinho dentro da água fervente. E eu prefiro colocar água fria. Eu já coloco a água fria por aqui, vem com o fubá e joga e começa a mexer. E fica simplesmente maravilhoso, que já tá pronto, ó. Ó. Maravilhoso. Ficou aquela cor bem amarelinha. Não ficou um carocinho, ficou maravilhoso. Demorei, mas eu aprendi a fazer a dúvida, gente. Não sabia também, não. Aqui eu vou deixar mais um pouquinho. Ah, tem uma outra dica também. Pra você saber se ele tá pronto. Você põe a água no copo. Pega um pedacinho, sabe, pra não desperdiçar? Você vai jogar. Aqui eu peguei muito. Você vai jogar. Se ele ficar assim, ó. Tá vendo? Já tá bom. Tá vendo? Ele ficou durinho. Então já tá bom. Tá vendo? Se ele espedaçar é porque ele não tá pronto ainda. Viu, gente? Viu que maravilha? Aqui já tá bom. Aqui eu desligo. Já tirei essa colher de dentro. Hoje eu não vou colocar no prato, não. E... Se você for colocar no prato, você coloca no prato, deixa esfriar e tampa. Eu vou deixar assim. Meu marido não gosta que deixa na panela, não. Vou deixar assim que a gente ficou comendo e a gente dá uma esquentadinha dele. E é esse meu vídeo. Meu vídeo de hoje. Agora eu vou esquentar esse... Esse aqui é o restinho de frango, né? De ontem à noite. Como eu fiz ele ontem à noite, a gente vai aproveitar ele. Não vou jogar fora, não. Então é isso, gente. Gostaram do vídeo? Então, deixe seu like. Aqui.